Jhonny Nox aqui com mais um vídeo, hoje vamos jogar de rato borrachudo Vamos fazer umas duas play aí, testando a máscara e o óculos como o ratão usa Vamos ver se a gente vai conseguir se adaptar ou levar alguém, demorou? Só vamos então, mano, mais uma rank aí pro canal, hein Então se você curtiu essa novidade, já deixa aquele like Tô, tô jogando normal aqui, né Primeira rank, fiz a play aquela hora lá, mano Vocês perderam aí, vocês são muito ruins Vocês são só pão, hein É, tô fechando, tô fechando Era só ruim pra dedéu, maluco Sei não, nego Ah, otário Era aí, peraí, Jhonny, peraí, Jhonny, peraí, Jhonny Eu vou pegar essa C4 aqui Não, não, pega a C4, não gasta não, sai daí Vai, estoura aí, estoura aí, Jhonny Estoura aí, estoura aí, Jhonny Boa Fecha essa porta aí, vem passar aí, ó Proteja o container biológico a qualquer custo Alguém não pegou o Rupi Foi eu, foi eu Eu peguei Ah, tá zoando Tem uma escada aqui, galera Puta, que pariu, meu Caraca, velho Nossa, meu Deus do céu Como que dá ganha-se tão fácil assim, velho Meu Deus Até tirar esse óculos aqui, mano Na moral Enxerguei nada, velho Aí, ó O cara desistiu, tipo, por quê? Caraca, o cara já entrou e já protegeu a área, mano Rosa, o Thatcher pulou daí, viu? Boa Boa Nossa, tá aí, tá na esquerda, tá na esquerda Não vai, Sérgio, não vai, Sérgio Não vai, Sérgio Guarda, guarda, guarda Eita Sai daí, sai da escada Pronto Uai, pra mim o Sérgio apertou o esquema lá Pra explodir Estou no palco traseiro Estou no palco traseiro aí, nego Estou procurando ele Faixa, 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 rapidão Faixa, rapidão Olha o traseiro Caraca, velho Caraca, é mó fodaço jogar com essa máscara aqui, mano Cê é louco Que corretão Porra, gente E aí, não vai avisar, não? Tá dando a volta, tá dando a volta Não vai avisar, não? Ah, o Johnny aqui tava na câmera Porra Eu falei pro Johnny ficar na câmera O Johnny saiu Eu tava na câmera, nego Ela veio pelo Ela veio Ela veio pelo buraco de minhoca, viado Vem não Vem não, parceiro Que ela quebrou a porta ali Vem sim Ela quebrou Passa aí pra direita, uai Pra se esconder, uai Ah, meu Deus do céu Sou obrigado a falar Que essa carro aí não tá coerente, não Cê tá tentando tirar o teu da reta Cê é louco, nego Tá mó coerente sim, nego Tá tudo certinho, tá Ah, é Tá tirando Cê tá querendo me botar pressão aí Que não existe Não, você está difumando essa carro Você está difumando a carro Caraca Monteiner biológico localizado Prosseguir até sua localização Dá pra pegar a mulher não, caralho Não, vende, vende Não mais haver câmera Tá tudo bem, tá tudo bem Uma dronada básica Dentro não tem ninguém Nem câmera, nem armadilha Pode vir Aonde? Já morreu aí A gente tem carga, abre aqui Eu não Tem mais Ele foi pronto Você viu? Não Ô rosa, o lado Aí pode Tava do seu lado direito aí da última vez Daqui o carro Pior que eu não tenho mais dronada Aí mesmo Tem carga, termite Não tem termite? Meu Jesus Sai daí, Jantos Vou dar uma Pode ir, pode ir Aí, ó A caveira está em cima Simão, né? Não ruxa nela não, Sérgio Ela está de 12 Ah, mano Nossa, vai te sumar Um pulo, maluquinho Arma do inferno Tô dando escala aqui, Jhonny Ah não, filha da mãe Ô, Jhonny, a caveira Então vai, Jhonny Vai, Jhonny É, o que você tava aí, ô, Janderson 100% Vai lá, galera Pode proteger o contêner aqui Tô aqui, Jhonny Tô aqui Tô aqui Tô atrás Tô aqui Aí, aí Ah, não Eu deitei Eu já tinha mirado Ah, não Eu já tinha mirado Tá aqui, pariu, moleque Ah, tô mano A caveira que pegou ele Foi não, eu deitei ele Deitei ele ainda Ai, ai, ai A caveira te pegou Ainda falaram mal do meu Greys ainda, hein Putz Eu não falei nada, hein Eu não assumo esse véu Ai, foda O lugar de ser minha, moleque Ó o dinâmico Sua maioria vai com as outras Eu vou fechar É, eu vou fechar o sapão Não tem opinião Dinâmico Não mesmo É, eu faço aqui Caralho, mano Ela vai, acho que ela vai vir por aí É, aí que Mas quem já morreu, meu Deus Aqui, ó Eu Como sempre O itiropa aqui Ah, derrubei um aqui, ó Mano, quebrou uma janela Ah, não Me derrubaram também Já dá puta Também Glaze, 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 Glaze Glaze aqui, ó Derrubei um Não sei quem foi aqui E o Glaze me pegou Ah, tinha todo mundo aqui, ó Derrubei a Ribana E a Glaze Toda vez, toda por trás Daí, galera Tio Moucoli, moucoli, ó Aí, aí Quebra tudo Eu falei pra gente não ir em revanche Ó Porra, meu Olha esse Glaze, velho Ah, não Não dá pra jogar, não, mano Na moral Bosta aí, pô O que é isso, velho Ah, não é isso, galera Bora lá Olha os lugares que vocês votam, mano Vocês têm problema na cabeça, velho Eu falei Não bota revanche Não, esses caras não são bons, não, Johnny São, sim Ah, esses aí não são, não Quando os caras são bons, eu falo São bons e pronto Não são bons, não Maravilha O container biológico foi localizado Eles têm cérebro Eu votei lá em cima Eu votei lá em cima Eu também Eu votei Porque foi um dos últimos a escolher Ah, é Mano, Bel, que agora já era, velho Pô, esse Jardy sai muito ruim, mano Faltam cinco segundos Ok, ok Eu também se bota no drone, mas que... Não sei o que Eu? Ah, é Tá, bobão É, olha aí Toma! Olha essa varada! Uhul! Boa, Johnny Até eu chegar lá Já cansei Já rodei um pai de gato Corri muito Pera aí, galera Eu tô jogando uma besteirinha aqui dentro Pera aí, já calma aí, galera Ah, meu som tá bugado Tô escutando o som O meu também tá Tô escutando os seus passos, Johnny Na minha esquerda Plantando bomba de cluster Olha isso, escroto Cuidado com a janela ali Aqui, ó Ah, vai tomar no puto Caralho Tô falando Uhul! 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 Sério Ah, que isso, mano Sério? Sério? Olha o puce aí, Sérgio Vai cair, Sérgio Vai cair do teiado Cuidado Ah, que isso, Dinamic? Nossa Ah, foda-se nada Ah, foda-se nada Aí, Sérgio Vara, Sérgio Vara geral, Sérgio Vara tudo Esparramos a mira, pô O Jagger tá na porta O Jagger tá na porta do objetivo Ô, Sérgio O puce tava em cima da cama Naquele quartinho lá Ah, tá longe pra dedéu agora Eu me fodi isso, caralho Nossa, é por aí mesmo A janela na direita, Sérgio Janela na direita Segundo os restantes Ah, caralho Boa Vê se joga arame Fora da sala, viu? No corredor Pra os caras não entrar Não dentro da sala Plantão de ter letrador Os caras não são caras não são caras não têm um biológico Alguém tem pokebola aí? Os inimigos localizaram contra ele Trocando carregadores Ah, doido Tava botando a Frost aqui Fica parado, Ué, Dinamic Fica parado, Ué, Dinamic Fica parado, Dinamic Aí, ó Na salinha aqui da frente aí, ó As costas, Janderson Cuidado Fica dando cara Cuidado aí, cuidado aí, galera Colocou as Frost, Sérgio Você não quer que eu joguei o C4? Não, não gasta C4, não A gente tem o inimigo direita No corredor aqui, direita Olha aí Tem câmera Deixa eu ver A câmera não tem ninguém aqui, não Pera aí, deixa eu ver Aqui na escada Que vem lá de baixo Não tem ninguém Tá aí, Dinamic Aqui em cima do teado, Dinamic Não dá cara, não Boa Boa, Dinamic Eu tô na câmera Que vem aqui na escada Se tiver alguém, eu falo Boa Não, não vou ficar doido, né Não vou ficar doido A aplicação aqui, né Tá bom, né Tá bom A roda só porque matou dois Fica atirando onda Eu não gosto de jogar com o roda Por causa disso Silêncio, silêncio, por favor Silêncio, silêncio, por favor Pô, tô gravando Já tem 3, terceiro vídeo Tá bom, tá bom É, tem que segurar um pouquinho Porque é perigoso Bora, time Vamos ganhar esse ataque Vamos de boa, hein Vamos tranquilo Vamos dronar Vamos passar a cal Eles pegaram o palco Palco Aqui, Sérgio Ó, sei que tem mais tal Vem aqui Marca aí pra não morrer logo, né Vai dronar aí Drona aí, drona aí Aqui, 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 ó Aqui, ó Tem um aqui, ó Tem um pulso aqui, tem um pulso aqui, ó Marca, marca ele Calma aí Deixa ele correr, deixa ele correr Não dá cara, não dá cara Eu tô de glass aqui Ele tá aqui, ele tá aqui no mesmo lugar Vai, quebra essa janela aí Ó, C4, C4, C4 Puxa, né Peguei Puxei, peguei Puxei, peguei Vai, vai, vai Cuidado na porta Tem alguém embaixo, tem alguém embaixo Cadê abaixo Cadê abaixo Bench, Bench tá embaixo Bench embaixo Tô mirando embaixo Marca aí, marca ele, marca ele Marca aí, marca ele Marca aí Ah, não é o Bench Ah, não é o Bench Boa, Valcita a torre Engole esse Eger Engole esse Eger Engole esse Eger Valcita a torre Onde o Eger tá? Vai de nada Não sei Engole Engole, vai Valcita a torre Cuidado Engole a dinâmica Lançando granada de fumaça E é, Valky tá dando objetivo agora Valky tá dando objetivo já Valky tá dando objetivo Ah, lá vai ele Boa Não sei, tenta entrar, tenta entrar Não sei, calma, calma Calma, calma Ô, caralho Boa, porta Caraca, que partida Tensa essa, meu Deus Não, vamos virar essa porra Vou ficar dentro do objetivo nessa porra Pega um alçapão lá Passou, passou onde foi? Mas vou te falar uma coisa pra você também, hein Colocar um alçapão no meio Da sala de objetivo, mano Isso é louco, que isso Pra ferrar tudo mesmo É, na terceira o jogo tem que estar difícil, né É Destrói aqui, cadê o Hulk, Hulk Vem aqui rapidão, Hulk Destrói ali pra mim, a parede Qual parede? Marquei lá Qual parede, marca Sai daí Sai daí, Dimitri Parei do alçapão, parei do alçapão Tá bom? Olha lá Os inimigos localizaram o conteúdo biológico Armadilha montada Deixa os trouxas virem Alguém não pegou o Hulk E eu não peguei Não, nem eu não Dá a volta pro outro lado aqui Pronto Ó, destruí uma carga da ribana De cima pra baixo Estão varando Não é não Não é não Achei que era Entrando, entraram Entraram Corredor aqui, ó Alçapão Corredor do alçapão Matei Glass Matei Glass Matei Glass Eu tô, eu tô Eu tô corredor Eu tô corredor Fica marcando aí, Janderson Eu tô, eu tô Marrando o bolo Sai, sai João Sai João Sai João Em cima, em cima, em cima Vai não, Dinâmica Vai não Tem câmera lá em cima? Ele tá olhando de cima Não faz isso, Janderson Não, não vai não Caraca, mano Meu Deus Evite que os inimigos protejam o container Não vai, não vai Tá daí, não dá cara, Janderson Nossa, quase que eu peguei, hein Boa É o Thermite, tá aí Eu tô atrás comigo Ela tá muito meada, ela tá muito meada, Janderson Vai lá, Janderson Não, vou ficar, vou ficar, vou ficar Vou ficar trancado Deixa ele, deixa ele Ah, matei e morri Toma, otário Vamos ganhar Boa, Sérgio Sem velório Eles vão pegar lá embaixo A gente tem que ter, tipo, algum estafelho Com certeza Mano, eu vou de montanha Eu vou de montanha Eu não iria, não Eu não iria, não Ah, tá bem na ira, não, Dinâmica Dinâmica Melhor alguém que você mate Aí, eu tomei dessa vaga Aí, ó, ganhei, ó, 160 pontos, ó Vou deixar o drone aqui em cima, galera Fizeram se dar até cá, hein Um lado deu pra tacar no outro Tem dock Mas tem dock É, dessa porra Mameei todo mundo lá Destruiu a câmera principal e mirei É aquela, vai ser hoje, hein Virada histórica no canal, hein Passa cal já, hein, Rosa Caveira tava em cima Tem um Jäger aqui Correu, correu Correu, voltou, voltou, voltou Vai, 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 fica aqui com o drone do drone Vai, vai, vai Vai, ô, Janderson Ah, pode Ele tá aqui no cante, ele tá no cante Ele tá no cante, ele tá no quadradinho da escada Ele tá no quadradinho da escada Tá no quadradinho da escada Eu tô aqui, ó Drono Ele tá ali ainda ou não? Não sei Eu perdi meu drone Não sei da cal Calma aí, calma aí Eu vou ver onde a caveira tá Tava aqui em cima Pega essa caveira, ó Ó a caveira tá bem aqui Vou marcar ela, ó Marquei a caveira Ah, atrás aqui, gente Passaram pro cara Ô louco Lançando granada de fumaça Isso, isso, isso Esquerda, esquerda Ai Me deu cobertura, recarregando Eu dei caveira Granada de fumaça neles Vou dronar Tem um cara palco, tem um posto palco Atividade inimiga, elimine a viagem Cuidado Os palco Os palco Tá saindo Aí, ó Boa Outra boa Outra boa Outra beijo É um agente das forças inimigas Vamos com a página Quero roubar minha aqui Ô dinâmica Como que o Glass fez a uma fita Bora Boa, mano Então é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um arranque de daquelas Tentamos jogar com a máscara do ratão Mas não deu certo Viramos daquele jeito E o Glass fez uma play doida Então é isso aí Valeu Até o próximo vídeo Fui